Música Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Nessa edição vamos falar sobre o Fundo de Financiamento Estudantil do Ensino Superior, o FIES. Quem tem direito ao financiamento? Quais as regras? E em que casos o financiamento pode ser encerrado? Também vamos ver que representantes de empresas da área de tecnologia e instituições públicas do setor jurídico discutem a aplicação da inteligência artificial na justiça brasileira. E ainda, a Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível discutir o regime patrimonial em contratos de união estável. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Música A Caixa Econômica Federal não pode ser responsabilizada por atraso em obras do programa Minha Casa Minha Vida. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A Casa Própria, um sonho para milhões de brasileiros que muitas vezes recorrem a programas habitacionais do governo para conseguir crédito para o financiamento. O problema é que pode acontecer de o prazo ou as condições dos imóveis entregues não estarem de acordo com o que foi prometido. Depois de mais de 20 anos de espera, a dona Nainha finalmente conseguiu comprar a casa própria com o financiamento do programa Minha Casa Minha Vida. Mas na hora de se mudar, uma surpresa. Apesar de nova, a casa estava cheia de problemas. Dona Nainha, que problemas foram esses? O que a senhora encontrou quando decidiu se mudar? Não havia piso, só havia piso nas áreas molhadas, né? Nas áreas secas não tinha. E o piso da área molhada era muito ruim. Encontrei rachaduras, né? No alto da escada e nas janelas da parte de cima. Ela conta que teve de fazer um empréstimo para pagar os ajustes. Exatamente. Eu fiz um empréstimo para poder ajustar alguns detalhes para poder morar bem, né? Depois de reclamar, a construtora responsável pela obra da casa da dona Nainha resolveu alguns dos problemas. Mas muitas vezes o caso vai parar na justiça. Este advogado dá algumas orientações. Primeiro, não ter registrado em cartório imóvel em seu nome e também a necessidade de verificar a renda per capita da família. Então, para contemplar as famílias com baixo poder aquisitivo. E quando se trata de atraso na obra, a construtora também deve ser responsabilizada e não um agente financeiro. Recentemente, o STJ negou o recurso de um comprador que entrou na justiça pedindo indenização por danos materiais e morais porque recebeu, com dois anos de atraso, o imóvel que financiou pelo programa Minha Casa Minha Vida. Ele queria receber a indenização da construtora e também da Caixa Econômica Federal. Mas o relator, ministro Vilas Boas Cueva, decidiu que a Caixa atua exclusivamente como agente financeiro e não pode responder pelo atraso da obra. O Poder Judiciário decidiu que a Caixa Econômica era responsável apenas pelo aspecto econômico, financeiro do contrato em tela. Já que o mutuário, ao receber a casa com avaria, responsabilizou aquela parte que tinha de fato a responsabilidade, que tinham os engenheiros, os arquitetos, o responsável pela parte técnica. Razão pela qual esse foi o entendimento do Poder Judiciário. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível discutir o regime patrimonial em contratos de união estável. Em fevereiro de 2014, a Cristiane oficializou a união estável com um então companheiro, com quem tem um filho de cinco anos. Em 2016, os dois decidiram se separar. No momento da oficialização da união, eles não foram questionados sobre o regime de divisão de bens que gostariam de adotar. Mesmo assim, não tiveram problemas para chegar a um acordo. A gente resolveu fazer dessa forma, ele deixou todas as coisas de casa para mim e para o meu filhotinho. Inclusive, a pensão, essas coisas já tinham sido acordadas também judicialmente. Normalmente, quando acontece a dissolução de união estável, somente os bens adquiridos pelo casal durante a relação é que são divididos. Mas alguns casais recorrem à justiça para mudar o tipo de regime patrimonial. Um casal de Santa Catarina queria que todos os bens, inclusive aqueles adquiridos antes da união estável, fossem repartidos igualmente após a separação. A justiça do Estado negou o pedido e o caso veio parar no STJ. Os ministros da terceira turma do tribunal acolheram o recurso do casal. Para a relatora, ministra Nancy Andrigue, os conviventes devem ter liberdade para definir como preferem dividir os bens. A ministra observou que, no caso analisado, foi cumprido um único requisito exigido para a validade do contrato, que é a formalização em escrito. Esta advogada diz que é importante fazer o registro em cartório da união estável para que o casal não tenha maiores problemas com relação aos bens em caso de separação. Se você não tem esse contrato, você pode ter, por exemplo, dificuldade quanto à data inicial, do marco inicial dessa união estável. Por quê? Porque às vezes um considera uma data e o outro considera a outra. E o regime de bens passa a vigorar a partir do início da união estável. Então, para isso, a gente vai ter que fazer toda uma questão de prova, juntar fotografia, cartas, contas, enfim, toda uma dilação processual para se provar um desgaste entre as partes, sem dúvida, que é um processo litigioso, causa, e não se você tem um contrato ou uma estrutura pública de união estável, você ultrapassa essa parte. Olá! Nesta semana, nós vamos falar sobre mobilidade urbana. No programa Antes e Depois da Lei, você vai saber que, depois de 17 anos de tramitação no Congresso Nacional, foi criada uma lei específica para esse tema no ano de 2012. Ela reforça os princípios da acessibilidade e torna obrigatória a criação de um plano de mobilidade urbana para os municípios com população acima de 20 mil habitantes. E no programa STJ Entrevista, o tema é progressão de regime. Convidamos um especialista para explicar tudo sobre o assunto, como funciona e quais são os critérios usados. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também na nossa página na internet. Depois do intervalo, você vai ver quem tem direito ao FIES, quais são as regras, em que casos o financiamento pode ser encerrado. Aqui no estúdio, eu converso com o advogado de direito do consumidor, Dr. Bruno Borges. Não sai daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Fundo de Financiamento Estudantil do Ensino Superior, o FIES. Quem tem direito ao financiamento? Quais as regras e em que casos ele pode ser encerrado? Para responder essas e outras perguntas, eu recebo aqui no estúdio o advogado de direito do consumidor, doutor Bruno Borde. Seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Olá, Rafael. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos lá. Olha, antes da gente responder as perguntas enviadas nas redes sociais, eu convido o senhor e a você aí do outro lado da tela a acompanhar uma reportagem sobre este tema. Vamos ver? A graduação no curso de jornalismo só foi possível graças ao FIES. O Alisson foi um dos 560 mil estudantes que conseguiu o financiamento em 2013. Você tem que, por exemplo, comprovar a renda, mostrar que a sua renda continua aquela, o grupo familiar, o grupo familiar, são aquelas pessoas que você já falou lá no início, endereço, a sua renda, como é que está, e trazia na faculdade, na comissão que cuida do FIES e a renovação é muito simples. Antes de fazer tudo isso, o Alisson precisou seguir algumas regras. Pode se inscrever no FIES o candidato que tenha feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, tenha obtido média mínima nas provas de 450 pontos e nota acima de zero na redação. Também é necessário ter renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos. O Alisson se formou em junho do ano passado. Durante o curso, pagou a cada três meses 150 reais referente aos juros incidentes sobre o financiamento. Às prestações mesmo, ele ainda não começou a pagar. É que com o FIES o estudante tem um prazo de 18 meses após o fim do curso para começar a pagar as mensalidades. É que eu estou tranquilo quanto a isso. Pelo menos, assim, me permitiu, foi através do FIES que me permitiu ascender no mercado de trabalho. Porque até então você tem um emprego mediano e tal, e com o ensino superior você consegue uma coisa melhor e que me permite hoje poder pagar. O que eu não pude pagar no início. Se o estudante pegasse esse dinheiro emprestado em um banco, os juros seriam mais altos, em torno de 30%. O financiamento como o do FIES, com juros baixos para o aluno, só é possível graças a um subsídio. Ou seja, o estudante paga uma parte e o governo paga o restante. A taxa básica de juros no Brasil é de 13,27%, mas o governo cobra só 6,50% do estudante que fecha o contrato. Não entendeu muito bem essa regra? Ficou um pouco confuso? Então eu vou explicar melhor. Por exemplo, sei lá, eu decido comprar esse livro aqui, a 13,27 reais. E depois de ler, eu vendo a 6,50 reais. Na verdade, eu vou estar pagando para vender. Mas é exatamente isso que o governo faz com relação aos juros do FIES. Ele paga para emprestar para os estudantes terem acesso ao ensino superior. O FNDE é quem paga as faculdades particulares do FIES com títulos públicos usados para quitar tributos. Como o valor do certificado pode ser maior do que o débito com impostos, o governo recompra os títulos restantes e esse dinheiro cai na conta da faculdade. Problemas como o repasse já chegaram na justiça. No STJ, a ministra Laurita Vaz negou o pedido de eliminar a imandada de segurança de uma instituição de ensino contra suposta omissão pelo Ministério da Educação pelo não repasse do valor das mensalidades do FIES. No caso em questão, o Ministério reteve o pagamento porque a instituição foi inscrita no cadastro da dívida ativa. Segundo a instituição, sem o repasse dos valores, ela corria o risco de ter que fechar as portas. Para a ministra Laurita Vaz, não foi demonstrado nos autos esta possibilidade de fechamento e nem do risco de dano irreparável. O FNDE também estabelece regras para o estudante. Hoje o FNDE não permite o estudante suspender e financiar novamente. Então se ele vai cancelar o financiamento, daí em diante ele não contrata mais. Agora o aluno pode mudar de curso ou de instituição, fazer uma transferência de instituição ou transferência de curso. E nesse caso, ele precisa ficar atento ao tempo que ele tem dentro do financiamento global dele. Então, alterar o curso para uma outra instituição ou sair, o tempo que ele contratou, ele permanece o mesmo. A universitária Brenda não vai conseguir fazer o último semestre do curso pelo FIES por causa disso. A descoberta foi depois de mudar o curso de faculdade com o financiamento do FIES. Não me informaram coisas básicas e simples que eu fiquei sabendo só depois. Por exemplo, se eu pegasse mais disciplinas que eram permitidas pelo FIES, o FIES liberaria, porém, eu iria perdendo o coeficiente global. E aí foi diminuindo e eu cheguei agora no último ano de curso e descobri que o último semestre eu vou precisar pagar, porque eu já zerei o que eu tinha no FIES. Agora, a estudante vai ter que desembolsar cerca de R$ 850 por seis meses para terminar a graduação de jornalismo. Mesmo que eu tenha que pagar um semestre, em boa parte do curso eu consegui ser coberta pelo FIES. Então, assim, me ajudou muito a realização de um sonho. De qualquer forma, eu correria atrás e na época foi isso que me veio e me ajudou. Pois é, há essa facilidade com relação ao financiamento, principalmente para o estudante, né, entrar na faculdade, mas também com isso há muitas dúvidas com relação a como funciona esse financiamento, como aconteceu aí no caso da Brenda. Nós recebemos várias dúvidas, vamos ver a primeira? Sim, foi enviada pelo Facebook da Juliana Martins. Ela explica, eu comecei o meu curso de Direito em 2007 e gostaria muito de voltar a estudar. Eu trabalho e ganho um salário mínimo e moro de aluguel. Seria possível entrar nesse programa? Primeiramente, ela não deixou claro aí se quando ela começou o curso de Direito ela fez pelo FIES, né? Exatamente. Bom, Rafael, nesse caso dela existe um elemento aí que a ajuda bastante. O fato de ela ganhar um salário mínimo, ela se qualifica dentro de uma das hipóteses do FIES, em que você pode ingressar, aderir ao FIES sem fiador, que é a pessoa que ganha até um salário mínimo e meio. Então, nesse caso, ela tem uma resposta favorável, de que ela pode voltar a aderir, ela pode voltar ao FIES. Como entender melhor as regras, no caso aí, é preciso fiador ou não? É, a regra geral do FIES é que é necessário fiador. Somente algumas hipóteses específicas você não precisa. E uma delas é que o aluno, a pessoa que queira aderir ao FIES, ela tem uma renda de até um salário mínimo, um salário mínimo e meio. Passou disso, é preciso fiador. Exatamente, é preciso fiador. Indispensavelmente. Vamos ver a nossa próxima pergunta. Felipe Otávio, quais as consequências para quem não conseguir pagar? Bom, as primeiras consequências, naturalmente, como o FIES é um financiamento com fiadores, o programa vai cobrar os seus fiadores. Ou então, se for o caso de um fundo garantidor que existe, a depender do contrato que foi feito, esse fundo também vai ser convocado a honrar com a dívida. Mas, de forma reflexa, esse fundo ou os fiadores poderão cobrar esse aluno, porque eles se subrogam no direito dessa cobrança. Beleza, vamos ver a nossa próxima pergunta. O Célia Paredes, qual a possibilidade de sair a dilatação para quem já utiliza o FIES? Notei que não é possível fazer essa dilatação faz um tempo. Primeiramente, vamos entender o que é essa dilatação. A dilatação é quando o aluno não consegue terminar o seu curso no último semestre previsto dentro do seu prazo no FIES. Por isso, o FIES permite com que esse aluno possa prorrogar até duas vezes consecutivas até o seu prazo de financiamento. Essa é a hipótese de dilatação. E, já respondendo a pergunta dela, é possível sim essa dilatação. Está certo? As regras atuais do FIES continuam a permitir essa dilatação. Para a gente entender melhor, vamos explicar o que acontece quando o aluno tranca a matrícula. O que acontece muito, ele vai estudar, ou na verdade vai trabalhar, arranjou um emprego, não pode continuar o curso, ele decide trancar a matrícula. Ele pode depois voltar e continuar o curso pelo FIES? Isso, ele pode voltar e continuar. Contudo, o financiamento pelo FIES tem um determinado prazo. Então, ele deve terminar o seu curso dentro daquele prazo inicialmente previsto. O que pode incluir também esse prazo de dilatação. Além disso, já fica, já não é mais possível como no caso que a gente viu aí da Brenda. Agora, se o estudante está fazendo um curso, decidiu que não é aquele curso que ele quer seguir como carreira, vou cancelar. Posso cancelar essa matrícula e entrar num novo curso? Pelo FIES? Isso, o aluno pode utilizar o FIES para mudar de curso ou de instituição. Agora, se ele cancela o financiamento, ele não pode mais, em um outro curso, em um outro período, depois de cancelado, voltar a requerer um financiamento pelo FIES. E se ele cancelar e mudar de curso, tem que levar em consideração o tempo que ainda falta do financiamento, né? Exatamente. No caso que nós mostramos aqui na reportagem da Brenda. Isso, exatamente. Temos mais dúvidas. Esta foi enviada pelo WhatsApp, o Adroaldo Souza, lá de Feira de Santana, na Bahia. Ele quer saber, quem assume cargo público tem abatimento no saldo do FIES? Não, não. Isso não existe nenhuma regra jurídica do FIES nesse sentido. Absolutamente. Vamos para a próxima. Daniel Vargas, lá do Rio de Janeiro, quer saber se o FIES cobre horas de voo no curso de ciências aeronáuticas. Bom, o curso de horas de voo, se ele está inserido dentro da grade curricular do curso, que está coberto pelo FIES, e essa matéria, em tese, ela é obrigatória, também em tese o FIES pode cobrir esses custos. Mas lembrando que o FIES é um financiamento. No fundo, no fundo, quem vai acabar pagando isso é o próprio aluno. Mesmo se for em outra instituição? Bom, em outra instituição, essa outra instituição, em tese, ela precisa estar vinculada ao contrato de financiamento do FIES desse aluno. Aí sim seria possível essa cobertura pelo FIES. Ou seja, é preciso ficar atento à grade curricular do curso. Vamos ver a nossa última pergunta. Norton Rubens, lá de Palmas, Tocantins. Se a pessoa contrair o financiamento e parar de estudar depois de três anos, ela pagará pelo que usou sem ter descontos e correções? Isso. Continuará, ela terá que pagar sim. Porque é sempre importante relembrar. O FIES, embora seja um subsídio financiado pelo governo, ele não deixa de ser um financiamento. E por ser um financiamento, é um contrato em que o aluno, ele adquire o crédito. Então, mesmo que ele não faça o usufruto disso, ele deve pagar isso em determinado momento. Por isso que é bom ressaltar, principalmente para o aluno que quer aderir ao FIES, tem essa facilidade, mas é preciso ficar atento às regras. Exatamente, exatamente. Bruno, só tenho que agradecer a sua participação aqui nessa Jota Notícias. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado. E no próximo bloco, representantes de empresas da área de tecnologia e instituições públicas do setor jurídico discutem a aplicação da inteligência artificial na justiça brasileira. Volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Os ministros da terceira turma do STJ rejeitaram o recurso que buscava afastar da condenação o pagamento dos honorários periciais. Todo o processo judicial gera os chamados custos processuais, que são as despesas que ocorrem ao longo da tramitação. Além disso, há também os custos com honorários de advogados e, em alguns casos, honorários periciais, quando o processo necessita de análises técnicas. Essas despesas incluem desde passagens para deslocamento de testemunha até os honorários do assistente técnico. Um caso chegou ao STJ envolvendo custos de honorários periciais. O recorrente queria afastar a obrigação do pagamento, alegando que a condenação abrangeu apenas as custas processuais e os honorários advocatícios. E que, por falta de especificação na sentença, os custos com peritos não poderiam ser incluídos. O Tribunal de Justiça manteve o cumprimento da sentença, incluindo os honorários periciais. No STJ, os ministros da terceira turma negaram o pedido. De acordo com a relatora, a ministra Nancy Andrigue, a inclusão desses gastos em casos em que a condenação é genérica e apenas menciona custos processuais, é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência. Outro ponto destacado pela relatora e acompanhado por todos os ministros da turma foi que o processo busca a solução de problemas e que deve ser superado o apego à formalidade para priorizar uma solução justa quanto a questões envolvendo o direito material. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, organizou um debate sobre inteligência artificial. O evento ocorreu no STJ e contou com a presença de representantes de empresas da área de tecnologia e instituições públicas do setor jurídico. A ideia é usar a ferramenta para acelerar o andamento de processos. A inteligência artificial, tecnologia que faz com que os computadores tenham capacidades humanas, como raciocinar, perceber, tomar decisões e resolver problemas, foi tema de discussão no Superior Tribunal de Justiça. A inteligência artificial, muito pouco provavelmente, ela vai substituir um juiz. Ela vai, na verdade, apoiar na decisão e na sentença, por exemplo, desse juiz. Não existe a possibilidade hoje da substituição. Inteligência artificial pode parecer ainda um conceito muito ligado à ficção. Mas o fato é que ela está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Um exemplo são os corretores ortográficos de texto, que precisam de um sistema inteligente para detectar que há um erro na palavra ou frase e oferecer possibilidades de correção. O que o Superior Tribunal de Justiça quer saber é como usar a inteligência artificial na modernização do judiciário. Para isso, o STJ promoveu um debate entre várias empresas do ramo da computação. A inteligência artificial pode trazer muito maior eficiência aos nossos trabalhos e pode realmente fazer com que a gente tenha uma revolução tecnológica na produtividade do judiciário. Uma das empresas que participou do evento foi a IBM. Ela apresentou o supercomputador que ganhou o nome de Watson. A tecnologia já está sendo usada para auxiliar diagnósticos médicos e também em sistemas bancários. Por exemplo, chega uma pessoa e pergunta Olha, eu tenho leasing de 60 meses, paguei 38 parcelas, quero liquidar. O que eu faço? O gerente da agência liga para o Watson. Uma versão feminina dessa tecnologia artificial, que fala em português, também foi desenvolvida. Olá, boa tarde. Gostaria de agradecer o convite que me foi feito para participar do debate sobre inteligência artificial aplicada ao judiciário. Representantes da Advocacia Geral da União e do Tribunal Superior do Trabalho mostraram o sistema de inteligência que utilizam nos órgãos e como eles ajudam no andamento dos processos. Membros do Poder Judiciário e do Ministério Público também debateram o assunto. Eu escrevo lá um título, da reformação e impédios. Do Enter, o sistema fala, opa, pera lá, sobre isso aqui eu já tenho uma tese pronta, você não precisa escrever ela, está aqui. Ele simplesmente arrasta e solta a tese dentro da peça. Depois de ouvir todos os representantes das empresas e de órgãos públicos, o ministro Vilas Boas Cueva quer implementar a tecnologia no STJ. A intenção sempre quando se fala em criar mecanismos de inteligência artificial é criar ferramentas que apoiem o julgador a produzir decisões mais céderes e que possam atender aos judicionados. Os ministros da quinta turma negaram o pedido de habeas corpus ao empresário paulista Edmundo Rocha Gorini, ex-presidente do Conselho Administrativo da ESMAR. Ele foi preso em 2014 em uma operação da Polícia Federal que investigou um esquema de sonegação fiscal que teria causado prejuízo de mais de R$ 1,5 bilhão à fazenda pública. O ministro relator, Reinaldo Soares da Fonseca, entendeu que não há constrangimento ilegal na prisão do empresário. Em decisão monocrática, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca negou o pedido do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, que queria a quebra de sigilo de uma empresa envolvida na operação Caixa de Pandora e reabrir a fase de instrução do processo quando há recolhimento de provas. Mas o ministro entendeu que isso não seria pertinente às investigações que começaram em 2009. E a primeira sessão negou o pedido feito por um grupo de servidores da Polícia Federal para ter os salários equiparados aos que entraram na corporação por concurso público de nível superior. Os servidores alegam que, apesar de uma lei exigir nível superior a todos os cargos da carreira única, eles continuaram com remuneração de nível médio. Mas os ministros entenderam que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimento de servidores públicos. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook ou de uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri